Algum dia entendo sede, ia beber a teu monte, agora estou mal contigo, vou beber a outra fonte. Já deixei o alentejo, adeus, ó meu lindo amor, vou-me embora, vou partir, caminhando prova, pôs. O mar é que eu mais invejo, adeus, ó meu lindo amor, já deixei o alentejo. Tchau, tchau.